Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda e bem-vindo à primeira edição do Entre Linhas de 2020. Eu sou o Victor Batista e ao longo desses próximos meses a gente vai falar tudo sobre as obras literárias que estão no vestibular da UFPR. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar a UFPR TV nas redes sociais. Porque assim você não vai perder nenhum vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a obra O Uruguai de Basílio da Gama. Com a ajuda da historiadora e especialista em estudos literários, a Gisele Thiel, o vídeo está recheado de informação. No final eu vou fazer um paralelo com o contexto atual do nosso país e vou te dar algumas dicas também. Então, vem comigo! Então, vamos começar do básico. O período histórico de publicação da obra, que também serve como pano de fundo da história, que se desenrola em Uruguai. A obra foi publicada no século XVIII e muitas coisas importantes aconteceram aqui, que mudaram completamente o percurso da história. A Revolução Industrial, a Revolução Comercial, a Independência das Treze Colônias da América do Norte, a Revolução Francesa. E aqui no Brasil tivemos a Inconfidência Mineira. Esse século ficou conhecido como Século das Luzes, por conta do Iluminismo. Essas ideias iluministas vão dar uma grande efervescência na Europa e vão gerar todos esses movimentos revolucionários que eu comentei. Alguns reis vão observar essas mudanças que iam ocorrendo e vão absorver algumas dessas ideias do movimento luminista e suas práticas políticas. Mas não todas. Eles vão se apropriando de algo aqui, algo ali e vão montando sua própria combinação. Esses reis ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Em Portugal, o grande representante do despotismo esclarecido foi o Marquês de Pombal. Ele foi o responsável por reformas políticas, econômicas, sociais e religiosas naquele país. Período que ficou conhecido como Pombalismo. E foi ele um dos principais responsáveis pela expulsão dos jesuítas de Portugal e também das colônias aqui na América. Entender a expulsão dos jesuítas é muito importante pra gente entender o que acontece em Uruguai. Pra isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha pra dividir as terras descobertas. Depois disso, durante a União Ibérica, entre 1580 e 1640, os portugueses já haviam ocupado várias regiões que pertenciam à Espanha e os espanhóis também já haviam ocupado os territórios portugueses. E aí, a gente avança um pouco no tempo e vai pra meados de 1750. E o Tratado de Tordesilhas já tá muito antigo e desatualizado. Ninguém mais tava respeitando as fronteiras na prática. Foi então que os reis de Portugal e da Espanha assinaram o Tratado de Madri, que definiu novos limites entre as colônias desses dois países aqui na América. O Tratado determinava que Portugal deveria entregar colônia do sacramento para a Espanha. Em contrapartida, a Espanha daria quase todas as fronteiras que hoje fazem parte do Brasil. Se, por um lado, o Tratado de Madri resolvia os conflitos entre Portugal e Espanha, por outro, ele criava outros problemas. Esse acordo também estabelecia a retirada dos povos Guarani da região dos Sete Povos das Missões, que agora passa a ser controlada por Portugal. Ou seja, eles queriam a remoção em massa de todos aqueles índios que viviam ali, que eram cerca de 30 mil. Isso é o equivalente à população de Lapa, no Paraná, ou Guaratuba, no litoral do estado. Ou Matinhos, Campo Magro, Campina Grande do Sul. É como se o governo chegasse para a população de uma dessas cidades e dissesse Vaza! O que é um absurdo. Mas os indígenas não cederam tão facilmente. Eles resistiram a essas exigências. Até porque, se eles saíssem do lado do território português, onde eles estavam, para ir para o lado espanhol, lá havia um decreto da administração colonial espanhola permitindo o uso oficial de indígenas como mão de obra escrava. Quem se aliou aos índios e comprou essa briga foram os jesuítas. Eles armaram as populações indígenas contra as tropas espanholas e portuguesas, que vinham para cá cumprir o Tratado de Madri. Foi então que, entre os anos de 1753 e 1756, ocorreram as Guerras Guaraníticas, um verdadeiro massacre da população indígena pelos colonizadores. E essa é a guerra que está lá escrita em Uruguai. José Basílio da Gama, cujo pseudônimo arca de Etermindo Cipílio, nasceu em Minas Gerais, na cidade de Tiradentes, em 1741. Em 1757, já com 16 aninhos de idade, ele foi cursar o ensino médio no Rio de Janeiro, no Colégio dos Jesuítas. E ali começou a sua formação religiosa. Em 1759, começa uma campanha oficial em alguns países europeus, em suas respectivas colônias também, contra os jesuítas. Por conta disso, o colégio foi fechado pela política pombalina. O jovem José Basílio segue então para Roma, onde é admitido na Arcádia Romana, uma academia literária que reunia escritores para difundir as ideias do arcadismo. Em 1768, já em Lisboa, ele foi acusado de jesuítofilia, de ser amigo dos jesuítas, que na época eram perseguidos pelo marquês de Pombal. Basílio, seu jesuitófilo. Ele foi preso e condenado ao exílio em Angola, na África. Mas como Basílio não era bobo nem nada, e pelo contrário, muito esperto, o que ele fez? Para se livrar da condenação, ele recua do seu engajamento pró-jesuíta, e em 1769, escreve um poema em louvor ao casamento da filha do marquês, o epitalâmio às núpcias da senhora Dona Maria Amália. Depois desse puxa-saquismo, o marquês ficou comovidíssimo, e Basílio foi liberado. Foi por volta dessa época que ele escreveu O Uruguai, em que ele critica os jesuítas e defende a política do marquês de Pombal. Depois da publicação do livro, Basílio se tornou oficial da secretaria do reino. É aquele ditado, né? O mundo é dos espertos. Quando eu me deparei pela primeira vez com a palavra arcadismo, eu pensei que tinha alguma coisa a ver com arcaico. Mas não. É isso. A palavra arcadismo seria uma derivação de Arcádia, que, segundo a mitologia grega, é uma região da antiga Grécia, em que os poetas ficavam em permanente contato com a natureza. E quem comandava Arcádia era o deus Pan, deus da música, da poesia e da dança. Era um lugar habitado por pastores poetas e suas musas inspiradoras. O arcadismo é a escola literária da segunda metade do século XVIII. Imaginava-se que os poetas eram pastores e podiam viver em harmonia com o campo, as fontes, as flores, os pássaros, as árvores e as ovelhas. Era um universo rural, bucólico, quase como um paraíso. É por isso que os poetas arcades valorizavam tanto o campo e usavam pseudônimos pastoris. De modo geral, o arcadismo valorizou essa vida simples no campo. Mas daí surge uma dúvida. Por que uma escola literária, em meio ao progresso industrial do século XVIII, vai valorizar justamente o oposto, o campo e a natureza? Uma das explicações mais aceitas é que talvez eles estivessem apreensivos, com medo. Sim, medo. Existia um medo de perder contato com o que é natural. Os arcades estavam com receio de que o progresso, as invenções e a industrialização acelerada acabassem com seus paraísos de florestas conservadas e de rios limpos. E como ONGs que militam em defesa da natureza, eles tentaram preservar e conservar esse mundo que estava acabando. Mesmo que no universo dos poemas. Aqui no Brasil, o arcadismo teve início com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa e teve fim, em 1836, com o começo do romantismo. O arcadismo floresceu em Vila Rica, hoje atual Ouro Preto, em Minas Gerais. E sua história está intimamente ligada ao ciclo do ouro. Mas o arcadismo brasileiro deu uma distanciada dos temas do arcadismo europeu. Por aqui, os temas relacionados à história ganharam espaço, como a Guerra dos Sete Povos das Missões, em Uruguai, a fundação de Vila Rica, no poema épico Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa, e a descoberta da Bahia, com o poema épico Caramuru, famigerado, de Frei Santa Rita Durão. No nosso arcadismo temos também o índio como herói das epopeias. É aqui que ele aparece pela primeira vez como herói, e vai influenciar bastante o movimento indigenista no romantismo. O Uruguai narra uma guerra. No Rio Grande do Sul existiam sete povoados que eram administrados pelos jesuítas espanhóis e que viviam em comunhão perfeita com os índios guaranis. Ao sul do Uruguai existia uma colônia chamada Sacramento, administrada por jesuítas portugueses. Com a assinatura do Tratado de Madri, em 1750, Portugal deveria passar colônia de Sacramento para a Espanha, e a Espanha passaria sete colônias para Portugal, chamadas de Sete Povos das Missões. Mas os índios que habitavam os Sete Povos das Missões resistiram a essa delimitação de terras e foram instigados pelos jesuítas a defender essas terras. Para combatê-los, um exército luso-espanhol é formado e vai ser chefiado pelos comandantes Gomes Freire de Andrade, de Portugal, e Catânio, da Espanha. E quem são os personagens dessa história? De um lado desse conflito, temos o general Gomes Freire de Andrade, chefe das tropas portuguesas, e Catânio, chefe das tropas espanholas. Do outro lado, temos o Padre Balda, jesuíta administrador de Sete Povos das Missões, Baldeta, afiliado do Padre Balda, só que na verdade a gente sabe que é filho dele, Cepé, índio guerreiro, Cacambo, chefe indígena, Lindóia, esposa de Cacambo, Caetitu, guerreiro indígena e irmão de Lindóia, e por fim, a feiticeira Tanajura. Vale ressaltar que, por conta da estratégia de Basílio, a todo momento ele exalta os índios e os portugueses e combate os jesuítas abertamente. O canto 1 começa com flashback. Logo ali no começo já é dado o spoiler da vitória das tropas portuguesas sobre os povos indígenas que viviam às margens do rio Uruguai, chamado naquela época de Uruguai. Por isso o título da obra utiliza Uruguai e não Uruguai. Esse spoiler é uma técnica literária chamada in media res, que é quando a narrativa começa pelo meio da história e não do começo. Daí, a história retorna ao eixo normal dos acontecimentos. O general Andrade explica as razões da guerra e as tropas portuguesas e espanholas se reúnem para combater os indígenas e os jesuítas. No canto 2, os exércitos marcham em direção a sete povos das missões. Chegando lá, Andrade manda soltar alguns índios prisioneiros na tentativa de resolver a questão com diplomacia. Depois disso, ele se encontra com Cepé e Cacambo, mas o acordo é impossível. Ocorre então o combate. Os índios lutam com bravura, mas não tem chances diante das armas de fogo dos brancos europeus. Cepé morre em combate e Cacambo comanda a retirada. No canto 3, as tropas acampam em uma das margens do rio Uruguai depois da batalha. Enquanto isso, na outra margem do rio, Cacambo, que ainda não tinha voltado para casa depois do combate, descansa e sonha com o espírito de Cepé, que incentiva Cacambo a incendiar o acampamento inimigo. Cacambo então atravessa o rio, incendeia todo o acampamento e foge correndo para casa para contar a notícia. Mas ele tem o azar de encontrar o padre Balda primeiro, que manda prendê-lo e matá-lo envenenado, porque deseja que seu afilhado Baldeta se torne cacique no lugar de Cacambo e se case com Lindóia no lugar de Cacambo. Lindóia fica sabendo da morte do amado e procura a ajuda da feiticeira Tanajura para também encontrar a morte. A velha prepara um feitiço, mas ao invés de conseguir o que queria, Lindóia tem visões dos grandes feitos do marquês de Pombal em Portugal. Ela não entende nada e volta para casa. No canto 4, acontecem os preparativos do casamento de Lindóia com Baldeta, por vontade do padre Balda. Mas Lindóia está sofrendo por ter perdido seu amado Cacambo, não quer casar e decide fugir para um bosque, onde deixa ser picada por uma cobra e morre. Enquanto isso, os brancos chegam na aldeia e os indígenas fogem, mas antes colocam fogo em tudo. E finalmente, no canto 5, o último canto, Basílio da Gama encerra a tarefa e se despede. Ele expressa suas opiniões sobre os jesuítas e os coloca como os grandes responsáveis pelo massacre aos índios. Ele também faz várias referências aos crimes cometidos pela Companhia de Jesus. Isso agradava e muito o marquês de Pombal. Não basta mais fazer a leitura dos resumos. Isso é inviável. Porque tu tens que ter já uma sacada de leitura, de conhecimento daquele modelo de texto, de identificação de alguns componentes, para tu fazer uma rápida interpretação e conseguir dar conta da resposta. Para o Uruguai, por exemplo, não vejo mal se vai lá num sitezinho que diga, ah, canto tal, aparece tal coisa. Beleza. Pode até decorar aquilo ali. Aquilo ali é legal de tu ter como informação. Mas pega essa informação, vai lá no canto tal e tenta achar aquilo. Aí sim é o processo interessante, né? Tu tens uma orientação de leitura, mesmo que tenha sido da internet, e tenta achar aquilo. Porque só decorar aquelas características não vai dar para dar conta do vestibular. Mas tu vai lá no poema, identifica isso, pensa isso, sistematiza. Mesmo que a leitura seja difícil, em alguns momentos, como é uma releitura, como é a do Uruguai, eu acho que é uma maneira de aprender também coisas a respeito do Brasil. Acho que te traz um frescor de algumas questões que às vezes ficam e passam batidas. Quando pegamos um livro de história para estudar, ou até mesmo uma ficção histórica como o Uruguai, a gente tem a tendência de considerar que tudo que está ali, tudo que está escrito ali, é passado, ficou para trás. Mas a história é viva. Ela não aconteceu. Ela está acontecendo. Então é importante fazer paralelos entre os acontecimentos passados e os atuais em relação a essa temática. Hoje, existem vários pontos de conflito entre o governo e os indígenas. No entanto, a União é obrigada a promover o reconhecimento de terras indígenas. É o que diz o texto da Constituição. Abre aspas. São reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Fecha aspas. De acordo com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, terra demarcada é sinônimo de redução de conflitos, de garantia da manutenção de uma sociedade pluralmente étnica e cultural. É sinônimo de preservação do meio ambiente e da biodiversidade. Especialmente para os povos indígenas isolados, que não têm nenhum tipo de contato com a sociedade e que, portanto, são mais vulneráveis a doenças e epidemias, o Estado brasileiro evita o genocídio. As invasões das terras indígenas estão aumentando a cada ano e bateram o recorde em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. A alta foi de 40% em relação a 2018, segundo o Conselho Indigenista Missionário. E acompanhando a alta das invasões, a devastação da Amazônia também foi recordista no primeiro ano de Bolsonaro no poder, de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Só para a gente ter uma noção, o desmatamento atingiu uma área equivalente a seis cidades de São Paulo. A alta foi de 74% em relação a 2018. Maior número da década. Outro recorde nada satisfatório foi o aumento do número de líderes indígenas assassinados por conta de conflitos no campo. Maior número em 11 anos. Se você, assim como eu, curte aproveitar o tempo livre e de descanso para continuar aprendendo e se informando, aqui vão algumas dicas de filmes, séries e músicas relacionados à obra de hoje. A minha primeira dica é a série brasileira Aruanas, que conta a história de quatro ativistas que militam pela preservação ambiental. Depois de receberem uma denúncia anônima sobre atentados aos povos indígenas na região amazônica, elas viajam para lá para investigar e denunciar os crimes ambientais que andam acontecendo. A série conta com um protagonismo feminino de peso e a história é extremamente atual, relevante e potente. Além de ter muitas cenas de ação também. Eu quero relatório completo da vida dessas ativistas. Calma. Quem gosta de floresta é índia e celebridade, Felipe. A segunda dica é o filme Os Inconfidentes de 1972. O filme é dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, que costuma fazer filmes baseados em obras literárias e sobre a história do Brasil. Os Inconfidentes narram os fatos que aconteceram durante o período da Inconfidência Mineira, que é o contexto do arcadismo no Brasil. Em 2015, o filme entrou para a lista da Abracine dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Os Inconfidentes se enchem de ouro e voltam para Portugal. É. Pobre não deve sonhar. Se sonho de pobre é crime, quanto mais qualquer palavra. Outro filme incrível para entender os conflitos gerados pelo Tratado de Madri entre portugueses, espanhóis e índios é o longa A Missão de 1986. Nele, a gente acompanha a história de Rodrigo Mendoza, interpretado por Robert De Niro, que está bem novinho nesse filme. Ele contrabandeia índios como mão de obra escrava, mas depois de matar o seu irmão e se arrepender, ele se junta aos jesuítas, justamente no período das guerras guaraníticas. A fotografia desse filme é de tirar o fôlego, inclusive ele ganhou o Oscar de melhor fotografia em 87. E a trilha faz você entrar de cabeça nesse universo. A missão também já foi indicada ao Oscar de melhor filme, direção, direção de arte, edição, figurino e trilha sonora original, só para você entender do que eu estou falando. E a gente tem também o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Se você ainda não assistiu esse filme, Minha amiga, meu amigo, você não sabe o que está perdendo. Com esse filme, você consegue fazer vários paralelos com diversos temas contemporâneos. Além disso, um dos grandes lemas seguido pelos personagens é o Carpe Dean, que é uma filosofia muito utilizada no arcadismo. Então, tem tudo a ver com o que a gente falou até agora. É um filme poético, filosófico e muito inspirador. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating, teacher. E por último, fica a minha dica de músicas. O som é do Kunumi MC, rapper da etnia guaraní. Ele canta não só sobre o cotidiano, mas também sobre os direitos e a luta dos índios. É isso. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender melhor a obra O Uruguai. Lembrando que nenhum resumo substitui a leitura integral do livro. Pode parecer meio difícil ler um poema épico de mais de 200 anos atrás, mas vale o esforço para fazer uma boa prova, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui e indica para um amigo ou amiga que também vai fazer o vestibular. Tchau e até a próxima. Então, opa, me perdi um pouco. Eles resistiram a essas edis... Eles resistiram a essas edis... Isso eu perco o TP. E até a próxima. Não sei como me despedir, cara. Hervoso. É a primeira vez que eu estou me despedindo. Tipo, meu Deus. Me despedi. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.